Quando um som é disparado na solidão de um espaço vazio, que barulho ele faz? Tinha... Tinha aquela garota, lembra? Quem? Aquela menina que estudava com a gente. O mais estranho é que não tem nenhum tipo de divulgação. É como se fosse uma lenda esses eventos. Será que realmente existe? É só uma festa, eu acho. A busca por um sentido nos leva a criar um. Ou seria o sentido apenas a vontade de entender? A sanidade é uma coleira que delimita até onde conseguimos enxergar. A ausência de um propósito nos submete a uma narrativa em comum. Existe algo além dos mortos da nossa mente. Algo urgindo por ser descoberto. O que é? 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 Uma presença onda todos aqueles engolidos pela inércia, nos guiando a não mais ser quem um dia fomos. Amém. 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 Eu tenho muita certeza que a Sofia é uma sobrevivente. Eu posso ficar com esses quadros? Eu não vejo problema. Eu acho que você pode levar um deles, sim. Ela faz dezenas deles. Se você entrar no quarto dela, vai ficar tonta. Esses malditos caracóis estão por toda parte. A natureza absurda da realidade que se materializa em nossa frente nos confronta com a incerteza do que vem depois. Existem coisas das quais não queremos saber. Coisas que nunca imaginamos que saberíamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.